E aí RIPPER 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 Tranquilo Só que eu vou ter que sair da pare Por que? Porque Eu vou ter que colocar o treco pra baixar Eu não quero mais ficar esperando 6 horas Que treco pra baixar? Essa vai ser minha última O jogo que você mandou lá O Dead by the Light? É Essa vai ser minha última gente A gente vai fazer pra sair bem insano então hein Uau Eu vou sair editar uns vídeos pra roubar Vou colocar amanhã E aí Eu vou Porque se eu não for editar agora amanhã eu não vou ter vídeo pra roubar Você não divulga mais a desgraça Pra que que eu vou divulgar? Todo mundo do grupo já tá inscrito eu acho Pra eu ver Ativa o sininho E as notificações Tô mexendo Tô mexendo em O cara é muito mexendo Mano essa skin é muito feia tá Me troca essa merda A minha? Ou a tua? A minha? Qual que é a tua? Do americano A bolinha passada Eu achei o centro Ai caralho Nossa que isso Caralho tem uma Q ali A Uita matou todo mundo Robin Mas tem uma Q ali Tem uma Q ali Yang Tem uma Q ali Certo f Awesome Tinha Tem uma Q ali Eu vou lá direto ainda. Eu vou lá direto ainda. O Will tá high ground, pessoal. Tá em cima da direita. Vou pegar o Will. Quentinho. Ia ser pra mim, hein. Quentinho. Olha o cartão. Droga. Vem, tô brigando com uma hakaquinha. O Will matou tudo ali na direita. Matou. Eu vou ter que pegar uma coisa. De correr ground. A bola tá em cima de mim. Em cima do macaco. Boa, Chess. Boa, Chess. Tá na vida o maker. É, é. Me dizem quando vocês veem a vida. Acho que não. Tá aqui não. É um medo dessa vadiga. Ficou muito o Will matado. Ficou muito só lá. Ficou a metade. Eita. A vida tá vendo a gente. Macri, a metade. A maioria tá curando ela. Eu não quero atrasar ela. O Whip é a metade? Macaco, macaco. Macaco. Olha o macaco. Macri, metade. Macri, um. Minha vontade. Imagina a metade. O Whip é a metade dos. Tá vendendo o Whip. Vamo jogar. Eu não quero. O Whip é na esquerda! Então, olha com ele coquetando. Cuidado. UF tem ultimo, pessoal. UF tem ultimo. UF tem ultimo. Tô muito rápido. Joga safe, joga safe. Tô recondo aqui, ó. Traca. Devia ter dado dash fantasma. Nossa, o Marco é tão ruim de mira que ele não tá me acertando parado, velho. Meu Deus. Ok. A gente tem duas lutes fortes pra próxima fase. Tem um Hanzo agora em cima da Alcon. Ele só tem ult da Moira, né? É, ele só tem ult da Moira e também vai ter ult do Maconha. Hum, nossa, tá falando meu pé. Ui. Oi, Pelão. Nossa, o Macri me deu um headshot. Aí, agora aparelho. Vamos lá. Nossa, é isso. Agora eu aparelho. Só pra comer o ult ali pra comemorar. Comer pra esquerda aí, né? Comer pra esquerda. Comer pra comemorar. Comer pra um, né? É a Francisca aí também. Pra mim a única. Quem? Você tá maluco, a Francisca joga demais, velho. A Chica? Comer pra esquerda. Raper. Raper vindo na esquerda. Eu tava preocupado, tipo assim, ah, hoje eu preciso fazer umas play legal pra poder postar amanhã pelo menos uns dois vídeos. Mano, hoje eu tô jogando papo. Já tenho seis vídeos garantidos. Seis, sete vídeos garantidos, pelo menos. Devia, tipo, tu devia gravar os vídeos normalmente das partidas boas que tu faz e separar, tipo, as melhores jogadas da tua semana, tá ligado? Interessante. Fazer um pilado e postar. Tão de Widow ainda? Tão. Tem sombra. Tem um Reaper em mim. A Widow subiu na pontezinha em cima do ponto. A Widow tá na ponta. Vendo o dedo no pulo. Ela é boa. Rappelou. Nossa, mano, o Widow tá dando muito pra cortada, velho. Nossa. Meu Deus. Vem sombra. Vem sombra. Ah, vaga. Tá de massa. The Maker tá com o mouse assim. Eita, eu tô aqui empucada ali. Calma. Ligou o monitor, Widow. Tá chegando, pessoal. Tô com menos um. Olha o Corritor aí. A Widow tá em cima ali na direita, viu, pessoal? Na janelinha. Tô hackeado. Ah, meu Deus do céu. Alguém já traz minha arma. Acaba com ela, Fê. Ela é boa. Voz pedido é morda, hein, Rainha. O gancho tá 1. O gancho vai ser ulti, viu, pessoal? O gancho vai ser ulti nessa próxima fight. A sombra vai ter PM também. O Reaper tá no... Tem 3 mincer. Ele vai voltar? Mano, 2019, o Reaper ainda chega no... Um X. Um Page ainda no mesmo tempo. Mas, caramba. Esse Reaper é muito ruim. Veu atrás de mim, mas não contava com o Belo teleporte. Aquela Baby Duck. Um dia de quem não conta o programa. Nossa, ele foi triste. Ih, essa Francinha fica nojenta. Ih, mano. Pegaram o quebradão, hein? Eu tô com o gole do cima da ascenta. Que porra, cara. Ponto, ponto, ponto. O Reaper aqui. Seve... Era pra mim esse soco, viu, Felipe? Ô, o... Ô, o Queenie. O Reaper tava igual assim um Ghostface no canto, me olhando. Tá em mim. O Reaper não? Ui, ui, não. Não. Ó a Francisca, coelha do cara lá. É Chica. Coelha do coelho pra divulgar o pessoal. Ela tá lá no ar. Que? Felipe, volta aí. Ah, que nojenta. Nossa, que nojo. Socorro. Ele é a moeira dele. Ai, com o inimigo. Tem um vejo em mim. Tá sem dash. Nossa, o Macro te autou ali. Sei. Estira tos na luta. Eu vejo que esse cara pula tanto. Fica até previsível os movimentos deles. Fica pulando assim. O Reaper tá vindo de cima. O Cristom. É nosso. Veja. Vai, Francisca. Moleque. Eu tomei tudo nessa partida. Tudo que tinha pra tomar. Tem hora que o Iron Maker foi me dar um... Um... Um HF no teletransporte e fui no Rafa. Ai, depois eu te escutei. Eu dou um hit. Carregando a porrada. No teletransporte e fui no Rafa. Ai, ai. Dando a vida para um suporte. Tá certo, Felipe? Mano, acho que apertava como sangue nos olhos. Olha. Que tão mesmo, seus otários? O Francisca não vai ajudar vocês em nada. Francisca. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.